E que livro a gente vai ler? Terra das Crianças Era uma vez, num lugar nem tão distante assim, a história de um buraco sem fundo. Da noite pro dia, sem mais nem menos, surgiu um buraco imenso, escuro e misterioso. As pessoas se aproximaram curiosas. Os adultos protegiam as crianças com medo de que despencassem, mas elas escapuliam, querendo espiar quem morava lá dentro. Foi o buraco? É esse? Aham. Da bola do buraco, começaram a chamar. Tem alguém aí? Ai, ai, ai. Tem alguém aí? Tem alguém aí. Jogaram uma pedrinha lá dentro, mas ninguém ouviu o barulho dela tocando o fundo do buraco. Até que, de repente, uma criança gritou. É um buraco sem fundo e acabou o sonho. E todas as crianças começaram a pular e festejar e falaram. Buraco sem fundo que acabou o sonho. Buraco sem fundo e acabou o sonho. Buraco sem fundo e acabou o sonho. As autoridades mandaram fechar o buraco. Não. Então, não. Pegaram tábua pra cober a boca do buraco. Mas o buraco... O buraco engoliu. Tentaram usar ferro e cimento e até interditar com um muro. E o buraco engoliu o muro com placa e tudo. Até que uma noite aconteceu o mistério dos mistérios. Todas as crianças daquele lugar tiveram o mesmo sonho. Vocês já acordaram dentro de um sonho? Eu estava dormindo. E elas se encontraram naquele sonho. E juntas, estavam em frente ao buraco. De repente, elas escutaram um canto vindo de dentro do buraco sem fundo. Então, elas olharam para o céu e viram sair, lá de uma cratera na lua... Um cipó prateado. Esse cipó lunar veio descendo e desenrolando. E nem um ioiô. Um umbigo de prata da lua, serpenteou brincando, entrou justamente na boca do buraco. Então, as crianças viram alguém saindo do buraco, subindo pelo cipó. Era uma mulher, que uma hora parecia ter rosto de menina, depois de moça. Olhando bem, era rosto de velha. E vocês não acreditam? Cada criança viu seu rosto repetido ali. Era uma espécie de espelho mágico. A mulher cantava e dançava. Da sua boca, saía uma revoada de borboletas. E seus cabelos eram como um jardim de mil flores. Dos braços dela, pendiam frutas suculentas. Era coco, banana, abacaxi, jabuticaba, amora, mexerica. A fruta que vocês imaginarem, estava pendurada ali. E parece que nas costas da mulher, muito fruta se cortia. A gargalhada que soltava, virava uma semente. O dia amanheceu e as crianças acordaram, misteriosamente. Encontraram uma semente embaixo do travesseiro. Uma semente risonha. Foi a coisa mais engraçada. A caminho da escola, junto com os adultos, elas tiveram uma surpresa. Sem mais nem menos. O buraco acordou coberto de terra. Uma terra pronta para ser plantada. Os adultos não entenderam nada. Mas as crianças sabiam. Elas tinham recebido o convite do buraco profundo do coração do mundo. Na terra do buraco profundo do coração do mundo, as crianças plantaram suas sementes. As crianças estavam felizes, pois sabiam que era parte daquela tinta. A natureza estava feliz, pois sabia que cresceria junto com aquelas crianças. Seriam todas partes da mesma família, cuidando umas das outras até o fim dos tempos. Foi assim que nasceu a terra das crianças. Essa história chegou ao fim. Eu gostei. Lindo, né? Também gostei. Eu acho que quando a gente consegue empoderar as crianças e elas sentirem essa conexão com a natureza, eu acho que elas têm o poder de transformar o mundo. Quanto mais famílias, quanto mais pessoas se unirem nessa missão, eu acho que aí a gente tem um potencial ainda maior de criar um mundo mais lindo, mais conectado, um mundo mais feliz. Várias famílias já embarcaram nessa com a gente. E você? Topa criar a terra das crianças aí, na sua casa? Leia o conto e ouça o chamado da natureza. Em respeito a todas as formas de vida, seguimos as recomendações da OMS para prevenir a propagação da Covid-19 durante a produção da série. Siga você também.